Olá meus amores, meu nome é Dejane Cavalho e esse é o canal Conhecendo Lugares. Hoje estamos no Parque Augusta. O Parque Augusta é o novo parque do centro de São Paulo, inaugurado no dia 6 de novembro com o nome oficial de Parque Augusta Prefeito Bruno Covas. O parque tem 23 mil metros de área e fica entre as ruas Augusta, Consolação e Caio Prado e Marquês de Paranaguá. Apenas um quarteirão da Praça Roosevelt, o Parque Augusta é bem diferente e complementar. Enquanto a Roosevelt é uma laje de concreto sobre um túnel, com piso liso ideal para a prática de patins e skate, o Parque Augusta tem um bóss com centenas de árvores, gramados descampados e áreas sombreadas, parquinho para as crianças e caixa rodromo. É um local de complementação e atividades menos intensas. O piso drenante de pedregulhos e areias convida a caminhadas mais lentas. Não tem pista de corrida nem de ciclismo e quem chega de bicicleta pode guardar o veículo no bicicletário. Por outro lado tem o redário, suporte com ganchos para pendurar a rede levada pelo frequentador. É muito espaço para piquenique sobre as árvores. O intenso movimento no primeiro fim de semana de funcionamento mostra o quanto o local era guardado pelos moradores da região. O parque tem ainda sanitários públicos com arquibancadas e um deck elevado, mais próximo da entrada da Rua Augusta com a Marquês de Paranaguá. É preciso descer os degraus altos da arquibancada para acessar o restante do parque. As entradas da Rua Caio Prado são mais acessíveis para quem tem baixa mobilidade ou chega com carrinho de bebê. As obras para implantação do parque custaram 11 milhões, de acordo com a Prefeitura. O investimento foi pago pelas construtoras Cetim e Cirela, proprietários do terreno até 2019, quando foi feito um acordo para que cedessem o terreno em troca de potencial construtivo em outras áreas da cidade. O levantamento da fauna mostra a existência de 21 espécies de aves silvestres. O bosque é formado por dezenas de espécies nativas ou exóticas. A história do atual Parque Augusta começa em 1902 com a construção do Palacete Ushua, projetado por Victor Budogras para a família Ushua, quando a região ainda era de chacras. Com a criação do parque, a proposta é preservar as espécies da Mata Atlântica e substituir as plantas exóticas por nativas à medida de que elas forem morrendo. Duas construções antigas que são tombadas foram restauradas. O portal de entrada na rua Caio Prado e a Casa das Araras, que vai abrigar atividades educativas e exposições. O horário de funcionamento do parque, das 5 da manhã às 21 horas. Meus amores, se inscreve no canal porque aqui vocês sempre vão ter conteúdo de qualidades. E deixe no seu comentário o que vocês acharam do Parque Augusta. E deixe no seu comentário. E deixe no seu comentário. Meus amores, esse foi o vídeo. Até a próxima. Tchau!